Dorival Júnior engoliu o São Paulo, mas olha, mas encaixotou o Flamengo, encaixotou o Flamengo. Fala, gurizada, vambora, vamos para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos Cortes do Baldasso. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte, atrasou a prestação do teu carro? Uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro, tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma, calma. Conversa com a líder assessoria, nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo e tal, pra chegar a valores justos, pra evitar que tu perca o teu bem. Vão resolver o problema pra ti. Nesse WhatsApp que tá aqui. Chama a líder assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos para os Cortes. Eu vi o São Paulo com o Flamengo agora, cara. O Flamengo não conseguiu jogar. Dorival Júnior encaixotou o Flamengo. Está começando a vir a vingança. A vingança de Dorival Júnior. Que foi chutado do Flamengo depois de ganhar todos os títulos porque era brasileiro. E o Flamengo queria a modinha de um técnico estrangeiro. Tá se ferrando até agora com técnico estrangeiro. Aliás, o São Paulo, no primeiro tempo, foi pro vestiário. Antes de terminar o primeiro tempo, tem um desrespeito com o time e com a torcida. O Flamengo tá colhendo o que plantou. Tá colhendo o que plantou. Dorival Júnior engoliu o São Paulo. Olha, mas encaixotou o Flamengo. Encaixotou o Flamengo. E outra coisa. Que jogador esse Caleri. Que centroavante. Que centroavante. Jogador clássico. Que centroavante esse Caleri. Aí, outra lição do final de semana. Outra lição do final de semana. O Fluminense tomou uma chapuletada do Vasco da Gama. E ainda perdeu o Arias. Possivelmente perdeu o Arias pro jogo contra o Inter também. E eu não vou aqui comemorar a lesão de jogador, tá? Não vou comemorar a lesão de jogador. Só que a lesão do Arias levantou a discussão sobre utilizar titulares ou não. Pro Inter, quinta-feira, contra o Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada. Que assim como ontem no Newton Santos, tem gramado sintético. Tem gramado sintético. Devemos usar os titulares ou não. São duas coisas que... Essa derrota do Fluminense por 4x2 pro Vasco levanta duas discussões. Duas discussões. A primeira é essa. Devemos usar titulares ou não. Velho, aí entra a minha opinião. Deve. Assim, o Vitão e o Johnny, tu não põe. Vitão e o Johnny, tu não põe. O Johnny tá voltando de uma entorce. Esse tu não põe. Esse tu segura. Mas quem puder jogar, joga porque é importante. Tem risco, Baldasso. Cara, risco sempre tem. Risco sempre tem. Aí não adianta também a gente fazer um discurso. De que quer que o Inter dê atenção no brasileiro. E a gente pregar que seis dias antes do jogo contra o Fluminense, se usa um time reserva no brasileiro. Eu acho que tem que jogar os titulares. E aí tem que abraçar os riscos também. Mas os que tem mais riscos, tipo o Vitão e o Johnny, tu não põe pra jogar. Então essa é a primeira discussão. E eu sei que os colorados estão discutindo bastante isso. A segunda discussão é a seguinte. E aí, essa ficha é importante. O Fluminense é um bom time? É. O Fluminense é um bom time. Mas longe de ser um super time. Longe de ser um super time. O Fluminense é um time batível. Como nós também somos. Como nós também somos um time batível. O Fluminense ter tomado a chapuletada do Vasco. Vem cá, o Vasco fazendo gol por cima de tudo que é jeito. De cima, tá? Gol pela bola aérea defensiva do Fluminense. Um terror. Então, assim, não tem neste ano, gente. E esse jogo contra o Fluminense contra o Vasco só sublinhou isso pra mim. Não tem neste ano nenhum bicho papão. Nas últimas Libertadores da América, o Flamengo e o Palmeiras eram bicho papão. Eram muito melhores do que os outros. Nesta, não. Não tem. O Palmeiras do Abel não é mais a mesma criança. Ontem pariu uma bigorna pra ganhar o 51 do segundo tempo. O Boca é ruim. Só tem camisa. O Fluminense é um bom time, ponto. E nós somos um bom time, ponto. Não tem bicho papão. Tá em aberto. Essa derrota pro Fluminense fez cair. Pra quem não tinha caído ainda, fez cair essa ficha. Fala, gurizada. Fala, gurizada. Estão curtindo os cortes aí? Então tá. Segue lá. Vamos curtir mais porque tem mais coisa importante que foi dita. Antes, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, ó. Tá com o nome sujo? Hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora tá com o CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. Tu tá trancado. Tu não consegue trabalhar. O que que tu faz agora? Ah, Baldas, tem que pagar o que eu tô devendo pra limpar o meu nome. Até, mas tu pode limpar o teu nome agora, já antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Chama eles. Numa ação rápida, segura e eficaz. Eles vão limpar o teu nome agora, pra tu voltar a ter crédito agora. Até pra poder trabalhar, pra pagar o que tu tá devendo, tá bom? Chama no WhatsApp. Vamos lá. E outra coisa, Monique. Jogador de futebol sabe. Jogador de futebol sabe quando tá pra arrebentar. Não precisa nem ser jogador de futebol. Eu já contei aqui pra vocês uma vez. Eu ouvi, teve uma época na minha vida que eu era corredor. Eu corria 14 quilômetros por dia. Durante 5, 6 anos eu corri 14 quilômetros por dia. E quem corre todo dia, em nível que eu corria, imagina tu correr 14 quilômetros numa hora. Eu corria num nível bem rápido. Eu era muito bom, tá? E aí tu começa a sentir dores. Começa a sentir dores. E eu sentia dores, sentia dores. E eu sabia quando ia estourar. Às vezes eu não respeitava. Teve uma vez que eu comecei a sentir uma dorzinha na panturrilha. Sabe, a panturrilha pesada, a bolotinha. E tu vai, tu vai. Eu falei, vai dar merda. Mas eu vou seguir igual. Aí um dia eu tava correndo na redenção. E só veio a facada. Sabe a facada? A fisgada? Tu tem a sensação de enfiar uma faca assim. Ali já era. Eu voltei numa perna só pra casa. Porque aí tu não respeitou os avisos do teu corpo. O teu corpo vai te avisando. Então os jogadores do Internacional que estiverem nesta condição, eles não têm que jogar contra o Atlético Paranaense. Agora, porra, professor, eu tô bem. Ah, tu fez o exame de CK, é o nome do exame, né? Aquele da gotinha de sangue que mede o grau de desgaste físico. Tá bem? Então vamos pro jogo, velho. Porque senão, velho, senão nós vamos perder. Senão nós vamos perder. Senão nós vamos entrar escrito que vamos perder o jogo. Não, né? O Valorant, Fluminense, foi amassado. Foi. Tomou gol de tudo que é jeito. E por cima. E o Fluminense por cima. Que teta. O Vasco botava por cima e tuf. Que teta por cima, hein? É, muita gente fazendo essa relação aqui com o Ademir Pressoto. Se apertar, o Fluminense entrega. Ah, gurizada, o Fluminense não se tornou ruim porque perdeu pro Vasco. Ele só sublinhou aquilo que eu tô dizendo aqui há bastante tempo. É um bom time. Ponto. Como nós. É um time que pode ser batido. Pode ser batido. Não, isso é interessante. Três grandes clubes brasileiros que estavam numa seca importante podem ganhar títulos significativos. O Inter da Libertadores, o São Paulo da Copa do Brasil e o Botafogo do Campeonato Brasileiro. É verdade. Ou seja, aquela super hegemonia de Palmeiras e Flamengo, de que era um bicho papão, os times a serem batidos, não é mais. O Flamengo e o Palmeiras não são mais os times a serem batidos. Eles são hoje mais um, né? O Flamengo tá vivo na final da Copa do Brasil, o Palmeiras tá vivo na semifinal da Libertadores, continuam sendo ótimos times. Mas não são mais os times a serem batidos. Aquela supremacia, aquela loucura. Não, não são mais. Definitivamente não são. Eu jamais comemoro lesão de jogador. Agora vamos ao resultado prático. Se não jogar o Arias e não jogar o Cano pro Inter, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. E os dois, mais o Arias, tá? Porque o Cano teve um corte no tendão. Eu vi as fotos, inclusive, bem feio. Mas o Arias teve uma entorce. Tem chance. Tem chance de eles não jogarem. Eu acho que a tática que o Kudê vai usar nesse jogo é a tática que ele usa em todos os jogos. O Kudê vai atacar. Porque o Inter não pode desperdiçar o fato de que o adversário dá espaços. E vai dar espaços no Maracanã. O Inter não tem nem o direito de se retrancar nesse jogo. O Inter vai jogar buscando esses espaços. Com o Valencia, com o Wanderson, com o Alan Patrick. É jogo de iguais. Por isso que eu não entro muito nessa. Do tem que voltar vivo do Maracanã. Isso aí valia contra o River e valia contra o Bolívar. Esse confronto entre Inter e Fluminense, o fator local, ele não tá tão colocado assim. É 180 minutos de dois bons times se enfrentando. Não tem essa. Tem que jogar bola. Vamos jogar bola no Maracanã porque eles vão vir pra jogar bola aqui também. Vamos jogar bola no Maracanã. 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 Obrigado.